Música Acordei de manhã, um bom dia pra mim Um beijinho na boca, me deseja forças Vou trabalhar com você no meu coração Quando vejo outra não bate nem pouco a emoção Nem pouco a emoção Nem pouco a emoção Tens um jeito muito lindo de falar, tens um jeito muito lindo de conversar Tens um jeito muito lindo de comportar, tens um jeito muito lindo de fazer Te amo, minha bebê Eu te amo, minha mulher Eu te amo, minha bebê Eu te amo, minha mulher Adoro quando fala assim, faz assim Adoro quando mexe assim, grita assim Adoro quando mexe assim, grita assim Tens um jeito muito lindo de falar, tens um jeito muito lindo de conversar, tens um jeito muito lindo de comportar, tens um jeito muito lindo de fazer Te amo, minha bebê Eu que amo, minha mulher Eu que amo, minha bebê Eu que amo, minha mulher Eu que amo, minha bebê Eu que amo, minha mulher Eu que amo, minha bebê Eu que amo, minha mulher Que amor, minha bebeia Que amor, minha mulher Que amor, minha bebeia Que amor, minha mulher Que amor, minha bebeia